Eu vou direto ao ponto. Sim, eu vi alguma reação de pessoas de esquerda revoltadas com a performance da mestranda Tertuliana Lustosa durante sua participação num seminário da Universidade Federal do Maranhão. Mas o barulho foi muito, mas muito maior por causa de uma série de anúncios da marca Heinz que apareceram no metrô de Londres. Pois é, a gritaria de lá chegou até aqui. Enquanto a Tertuliana rebolava suas nádegas com a calcinha aparente dentro de uma universidade, a pauta mais debatida nas bolhas de esquerda era o racismo presente na campanha de Halloween que tinha uma referência ao personagem do Coringa. Vamos lá, dá pra botar uma foto aí do Coringa com aquela bocona toda borrada de batom que deixa ele com aquela cara como se estivesse com um sorriso constante? Pois é, a inspiração pra essa propaganda foi essa. Os publicitários que pensaram na campanha queriam fazer uma, enfim, uma referência daquela boca borrada de batom com, também com o ketchup. A gente tá falando de propaganda de ketchup, gente. Pois é. Num dos anúncios você vê um homem negro com a boca toda lambuzada de ketchup, uma coisa que acontece, sei lá, com a maioria de nós que gosta de comer sanduíche. Eu me lambuzo toda. E isso acabou gerando uma discussão sobre blackface. Todo mundo tá na mesma página, todo mundo sabe o que é o blackface. Blackface tem origem no teatro, quando as pessoas negras não poderiam participar de apresentações artísticas e para representá-las, pessoas brancas tinham o rosto, enfim, até o corpo pintado de negro. Isso é a referência que se faz, é a origem do blackface. E assim, com toda razão, há uma campanha pra que blackface não aconteça mais, até porque não faz o menor sentido num mundo em que a gente discute a questão de representatividade, do racismo, da maior presença de pessoas negras no meio artístico. Então não faz o menor sentido, mas não é isso que a gente tá debatendo. Sei que o blackface chegou na discussão sobre a propaganda da Heinz com esse homem com a boca lambuzada de ketchup. Num outro, numa outra propaganda, um casal de noivos é rodeado pelos pais, mas a noiva negra tem apenas a figura da mãe presente. Gente, na hora que eu vi a fotografia, eu pensei, pá, na hora, na Meghan Markle, que casou com o Harry e que só teve a presença da mãe, o pai tava hospitalizado, ah, teve um B.O. lá, ela brigou com o pai, sei lá o quê, mas enfim. Ele acabou entrando sozinha na igreja, ali, com toda aquela realeza. Pra mim, foi um dos momentos mais bonitos e marcantes e representativos de empoderamento feminino. Foi muito bonito aquela mulher entrando naquela igreja. E a mãe dela tava lá. Então, assim, quando eu vi aquilo, me pareceu até uma provocação na família real. Tava sendo uma provocação aquela mulher vestida de noiva, toda sorridente, com a boca toda lambuzada de ketchup, e todo mundo olhando pra ela como se fosse realmente uma... Ela tava, de uma certa forma, meio que peitando ali aquela família real, aquele ambiente sisudo, e tava ali toda sorridente. Eu fiz essa leitura. Pra muitas pessoas teve uma outra leitura. Segundo as críticas, era uma forma de reforçar o esterótipo racial da ausência paterna. Propaganda, filme, peças de teatro, música, as pessoas têm percepções diferentes. Essa foi a minha. O que eu li é que, segundo as críticas, era uma forma de reforçar o esterótipo racial da ausência paterna. Agora, se a ideia foi fazer uma referência ao príncipe Harry, sua mulher, trazer a presença do pai também não daria certo, porque o progenitor da Meghan é branco. Talvez isso causasse mais confusão, mais críticas, porque se as pessoas não tiveram esse entendimento de que se tratava de uma referência à família real, não ia adiantar nada. Mas a discussão ficou em torno disso. A Heinz pediu desculpas, tirou o anúncio. Que complicado, gente. A questão é a seguinte. Partidos e políticos de esquerda vão ter que rebolar muito, mas muito mais do que as tertulianas para controlar o mercúrio retrógrado infinito que virou o identitarismo na órbita progressista. Nos últimos anos, essa vertente dos movimentos sociais ficou caricata, porque adotou posturas extremas, muitas vezes com foco em questões individuais e ou superficiais, em detrimento de pautas que servem genuinamente para promover a justiça social. Ou vocês acham o quê? Tertuliana estava realmente diminuindo algum tipo de preconceito contra a presença de mulheres trans dentro da universidade? Ela estava combatendo algum tipo de preconceito sobre a discussão sexual que existe dentro da universidade? Eu acho que não exatamente. Mas vamos lá. É importante falar sobre isso, porque a esquerda não pode fazer de conta que essa vertente dos movimentos sociais, o identitarismo, não tem causado um estrago na imagem da própria esquerda, na imagem do que realmente é importante dentro dos movimentos, nas pautas que realmente são importantes. E eu percebi isso em vários comentários que foram feitos no artigo que eu escrevi sobre isso. Vamos falar sobre isso? Eu quero falar mais um pouco e quero trazer esses comentários para a gente falar de boa. a gente precisa discutir, a gente pode discutir. Podemos? Não podemos? Vamos lá. Eu sou Marilice Pereira Jorge, colunista comentarista do meio. Sou feminista, sou a favor de todos esses movimentos sociais. Eu acho que eles são extremamente importantes. Sou a favor de cotas, sou a favor de distribuição de renda. Mas eu acho que tem muito movimento social, ou aliás, acho que tem muitas pessoas dentro desses movimentos sociais que não estão pensando no coletivo, estão pensando no individual. Essa radicalização e hiperfocalização é de uma vertente dos movimentos sociais. E eu acho muito bom a gente dividir isso. E eu acho importante a gente apontar o dedo para esse identitarismo que assumiu essa radicalização. É um movimento mais radical. Eu acho que quem hoje está imbuído em levantar bandeiras importantes e trazer uma discussão necessária para que as mudanças sejam conquistadas e implementadas, eu acho que precisa se afastar desse identitarismo. Eu acho que precisa sinalizar que uma coisa é uma coisa, uma coisa são movimentos sociais necessários, atuantes, sérios. A outra coisa é esse identitarismo histérico, míope, autocentrado, que é um pouco fascista, porque não consegue absolutamente conversar com pessoas que não rezem pela mesma cartilha, mas é pela mesma cartilha mesmo. Ela tem que ser absolutamente igual, você não pode ter uma vírgula diferente. Eu, por exemplo, vivo apanhando porque dizem que eu não sou feminista o suficiente, ou sou feminista liberal, sou feminista branca, sou feminista aquilo. Só que eu vou te falar, as bandeiras que eu levanto nem tem nada a ver comigo. Tem a ver com conquistas que eu imagino que sejam boas, que deverão ser boas para a sociedade. Então, voltando, essa radicalização só tem desviado a atenção de problemas que são estruturais e coletivos. Enquanto faz o quê? Alimenta, inclusive, divisões internas. Deslegitima o debate político com essa polarização desnecessária. Eu estou falando dessa questão interna mesmo, de eu olhar, por exemplo, e falar eu não tenho nada a ver com esse tipo de feminismo, eu não tenho nada a ver com esse tipo de movimento social. É o que está acontecendo, é por isso que eu vejo tanta mulher ainda dizer que não se vê feminista, apesar de ser, apesar de apoiar, mas as pessoas não querem se envolver, justamente por conta desse radicalismo. Vou dar um exemplo simples do problema. Se um hino em linguagem neutra já deu aquela dor de cabeça, se imaginem o que agora estão chamando de pornografia com dinheiro público, vai render até 2026. Olha, gente, eu já frequentei lugares bem ousados, porque eu quis, porque eu quis, porque foi uma decisão minha, né? Sou adulta e tal. Agora, quando eu estava assistindo ao vídeo ali dessa apresentação, que a mestranda chama de pesquisa, que é o Educando com o Cu, e eu me senti uma tia reaça, tia do zap reaça, porque eu fiquei num momento pensando, pra quê? O quê? Fui entender melhor e continuo não entendendo o que aquilo estava fazendo, o que aquilo realmente pode provocar de debate, de discussão, de transformação do ambiente. universitário. Enquanto isso, a gente viu a reação. Uma parte da direita, da extrema direita, foi pras redes sociais, fazer o quê? Deitar, rolar, agradecer, lá na frente ganha a eleição. E o que me chamou muita atenção mesmo foi o silêncio de uma parte muito grande da esquerda, que sim tem que se posicionar contra esse tipo de coisa. Gente, não dá pra fazer de conta que não aconteceu nada. Não dá pra fazer de conta, olha, isso não é comigo. E é sobre isso que eu quero falar. Então, por isso, eu separei algumas perguntas que eu acho que elas vão ajudar a gente, como um guia mesmo, pra discutir algumas coisas que são importantes. E por que o silêncio da esquerda é ruim, por que a esquerda tem que se posicionar e por que a esquerda tem que colocar limites entre o que é, de fato, bandeira da esquerda, o que, de fato, são questões sociais que a esquerda abraça e o que não tem nada a ver com esquerda, mas com, enfim, projetos pessoais, performances pessoais que não tem absolutamente nada com o coletivo. Vamos embora dar uma olhada nisso? Vamos lá. Eu li muitos comentários, muitos comentários, inclusive porque eu queria selecionar alguns que representassem o todo disso que vai ajudar a gente nessa discussão. Então, por exemplo, esse daqui, o Rafa Santos, fala o seguinte, O que isso tem a ver com a esquerda? Pelo que sei, isso foi uma apresentação universitária de responsabilidade de quem convidou. Isso é falta de noção de quem se apresentou e não tem a ver com o espectro político. Olha só, o Rafa Santos, não é tão simples assim. Quem é que levanta as bandeiras de apoio a todas as minorias? E, dentre essas minorias, a gente está falando no movimento negro, no movimento feminista, movimento de direitos de pessoas transexuais. Então, por isso, a esquerda tem, sim, responsabilidade. Por quê? Não tem só bônus, gente. O bônus é você estar ao lado de lutas que são legítimas e garantir direitos a todas essas minorias. Eu falei de algumas, mas tem outras. O bônus é que quando as coisas saem do controle, como aparentemente aconteceu, isso vai ter uma cobrança. Para uma parte da direita, veja, gente, não adianta falar, você não pode falar da direita. Eu falo, para uma parte da direita, de pessoas de direita, pessoas trans nem deveriam existir. Pessoas trans deveriam continuar à margem da sociedade. Então, assim, são essas pessoas que, de uma forma muito oportunista, vão cobrar a esquerda. Então, a esquerda precisa se posicionar e trazer para o debate, levantar a bandeira e dizer exatamente o que faz parte dessas lutas, o que tem, o que faz sentido dentro dessas lutas e o que não faz. manifestações individuais, manifestações que não trazem ganhos coletivos, devem ser, sim, rechaçadas, desculpa, rechaçadas pela esquerda. Porque isso que ela fez... Ah, peraí, tem uma pergunta que é bem boa, que tem a ver com isso. Mas, então, assim, não dá para dizer o que tem isso a ver com a esquerda. Tem pelo fato de que a esquerda se posiciona, sim, como uma vertente política, se coloca nessa parte do espectro político que luta por direitos individuais, mas dentro de um aspecto coletivo. É isso. Fui clara? Gente, desculpa, está tendo uma martelação, mas home office tem dessas coisas. A Sabrina Pinage faz um comentário bem revoltado aqui. Essa mulher fez isso para chamar a atenção, viralizar e promover o seu site privacy. Sabia que iria viralizar. Não confundo achando que ela tem apoio da esquerda para isso. Eu concordo com a Sabrina. Eu acho que ela fez isso sabendo o efeito que isso ia provocar, sabendo, inclusive, que isso poderia ser usado politicamente contra a esquerda e sem se importar com isso. Ela está, na verdade, assim, levantando uma bandeira pessoal do que ela promove, do que ela faz, enfim, do seu objeto de estudo. Ela fala que é uma pesquisa. E olha só, eu não estou entrando nesse mérito, mas sim, foi uma atitude absolutamente egocêntrica, egoísta e que teria um desdobramento muito negativo para a esquerda. Só para completar, quando ela fala que não confundam achando que ela tem apoio da esquerda para isso. Eu não acho, de fato, que ela tem apoio, enfim, da classe dominante da esquerda, da maioria dos políticos de esquerda, das pessoas que se identificam com a esquerda. O problema é que ela ajuda a reforçar estereótipos que não são positivos para a imagem da esquerda como um todo. Essa é a questão. Joyce Raposo traz uma coisa muito, muito interessante, que ela diz o seguinte, olha, falar em educação sexual no Brasil é muito difícil haja luta. Isso é um dos problemas, isso é uma das consequências muito ruins de um vídeo como aquele. Criou-se no imaginário coletivo e é usado muito por políticos de direita que a universidade brasileira só tem gente drogada, só se usa maconha, que as pessoas fazem suruba. Eu estudei em escola pública. Gente, essa bateção está difícil. Eu estudei numa universidade pública, nunca vi disso. Nas festinhas, fora, podia ser até que tivesse, mas sim, dentro da universidade, ou pelo menos eu não tinha muito prestígio e não era convidada para esse tipo de coisa. Mas a universidade pública é uma universidade séria. Quando ela fala sobre a questão da educação sexual, a gente viu nos últimos anos a direita bater no martelo que não deve haver educação sexual nas escolas, que isso deve ficar para os pais. Só que o resultado disso é muito grave. Essas crianças que não recebem uma educação sexual adequada à sua idade, que não tem nada a ver com sexo, ensinar sexo, computaria, essas crianças ficam vulneráveis porque elas perdem a capacidade de se proteger e elas precisam estar protegidas. Como elas podem estar protegidas? Com a informação. Se essa criança recebe orientação adequada à sua idade, essa criança vai saber se está sendo vítima de abuso sexual dentro de casa. Um dos maiores problemas que a gente vê hoje em dia. A gente tem dados de que abuso sexual e estupro de vulnerável acontece, até 80% dos casos acontecem com crianças e adolescentes até 14 anos. Uma cena daquela só serve para, de novo, criar, reforçar uma imagem absolutamente errada da esquerda, do sexo dentro do ambiente universitário e do sexo como ele deveria ser falado dentro do ambiente escolar. É muito nocivo. Então, eu concordo muito com a Joyce. Mojeker. Concordo totalmente. Enquanto nossos artistas intelectuais estiverem comprometidos com o partido político, não veremos críticas e reflexões. Parecem pais omissos que passam a mão na cabeça dos filhos independentemente de suas ações. É sobre isso a minha crítica. Eu acho que, diante de uma cena como a que a gente viu, a gente precisaria ter um posicionamento mais firme de artistas, de intelectuais, de políticos de esquerda, separando uma performance que é individual, que aconteceu dentro de uma universidade, discutindo se aquilo deveria acontecer ou não, eu acho que não, e se posicionando. Mas o que a gente viu foi um silêncio muito profundo por parte dessas pessoas que têm espaço, que têm voz, que têm alcance e que deveriam, sim, se posicionar em relação a um episódio como esse. E o Emi Salles fala uma coisa um tanto óbvia. Os recortes dos políticos que vivem de recortes agradecem. Exatamente, porque onde a gente viu circulando muito esse vídeo da mestranda tertuliana lustosa, nos perfis de políticos de direita e de extrema-direita, fazendo um furdunço em relação a isso. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu não acho que eles estão errados, porque, de novo, me senti uma tia reaça assistindo aquilo. eu acho que não tem o menor cabimento aquilo acontecer dentro de uma universidade. E, olha, eu fui me informar, fui ler, fui ver do que se tratava e, até agora, nada, nada, absolutamente, nada me convence que aquela performance fazia algum sentido de acontecer daquele jeito dentro de uma sala de aula. Eu, inclusive, achei que algumas pessoas que estavam ali, que aparecem no vídeo, estavam constrangidas. precisam de muito pra eu me constranger, mas, assim, eu também fiquei um tanto constrangida. E pra finalizar aqui, Luciana Bona, e qual o papel da imprensa nisso tudo? Entendo que está na hora de parar de dar palco pra extremos e desidratar a polarização de uma vez por todas. Eu discordo completamente desse comentário da Luciana, porque é o seguinte, quando não existia redes sociais e que a imprensa era o único meio de informação das pessoas, esse filtro era mais fácil existir, era mais fácil decidir o que as pessoas vão ter acesso ou não, né? Você ligava o rádio, tinha aquela informação ali, você comprava um jornal, ligava a televisão, as informações já estavam filtradas. Com as redes sociais isso não é possível. Não dá pra imprensa simplesmente fazer de conta que isso não está acontecendo, que essas coisas não acontecem, que elas não estão no debate, porque elas estão. Então, esse discurso de ficar porque a imprensa está dando palco a extremos, não, não. A gente está discutindo os extremos, a gente está questionando os extremos, a gente está questionando a radicalização. Então, da mesma forma, que se critica a radicalização da direita, isso, eu já faço isso há muitos anos, a radicalização da esquerda, de uma parte da esquerda, eu falava que senão as pessoas ficam muito incomodadas, também deve ser questionada e deve ser cobrada. E é isso que eu estou fazendo. Para terminar, só tem um trechinho aqui que o Cássio Martins fala, ele também, ele fala, eu concordo que a performance foi completamente desnecessária, mas onde que essa pessoa representa a esquerda? Eu já falei lá, mas eu vou repetir. A esquerda tem esse papel fundamental de levantar essas bandeiras, de garantias de direitos das minorias, de proteção das minorias, e tem o ônus e o bônus. e o ônus tem sido esse. Deixar muito claro exatamente o que está sendo defendido, quem está sendo defendido, o que é importante no debate público, porque senão a gente fica refém dessas caricaturas que aparecem de pessoas que fazem isso só para benefício próprio, que é o caso desse vídeo que está circulando. E ele continua aqui, ela só teve essa atitude para lacrar e ganhar a atenção da mídia e deu certo, deu certo, tanto que a gente está falando disso. Mas ele fala, e quem paga o pato é a esquerda e as universidades. Infelizmente é isso, por isso essa cobrança de um posicionamento das universidades, de um posicionamento da esquerda, que é sim de uma certa forma responsável pela imagem que quer passar para o eleitor, da imagem que quer passar para esse eleitor que está, enfim, num outro espaço do espectro político. A responsabilidade é da esquerda, sim. Gente, eu fico por aqui, eu acho que esse debate é sempre interessante, sempre importante, mas assim, não vou deixar de falar sobre isso, não vou deixar de criticar, do mesmo jeito, por exemplo, que eu não deixo de criticar questões do feminismo com as quais eu não concordo. É um lugar bem desconfortável esse que às vezes eu me coloco, porque seria muito mais fácil, gente, sabe, ter um discurso prontinho, quadrado, não me envolver em polêmicas, esse assunto sim é um assunto polêmico, mas pelo menos eu acho que é o meu papel também botar o dedo na ferida. É isso. Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium Mais Cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são seis cursos abordando temas como história, política, inteligência artificial e media training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70,00 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.